E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, estou ainda aqui no hotel, então ainda tá tudo meio improvisado aqui, né rapaziada? Então, inclusive a luz que eu tô usando é da janela, mano, e como não tem uma mesa na frente da janela, tem que ficar de lado, e aí essa parte fica meio escura. Mas é detalhe, isso aí é detalhe, logo mais a gente tá, daqui a pouquinho, a gente tá saindo pra ir pro nosso apartamento, finalmente. Mas antes eu quis gravar esse vídeo pra vocês, abrindo o baú da temporada, baú de 5.214 troféus foi sofrido, eu fiquei 3 dias entre 5.100 e 5.200, tentando chegar lá e não conseguia. Batendo e voltando, batendo e voltando, quem viu o vídeo lá do Esporte Atrativo viu que foi assim, foi difícil, eu não mudei deck, eu joguei com o deck que eu sabia jogar, não tenho como, não tem como inventar um deck. O deck que eu sou melhor, eu joguei com ele, e foi com ele que eu consegui chegar a 5.200, eu cheguei em 5.200 até um pouco antes de fechar a temporada, mas eu não quis arriscar, porque eu falei, meu, vai dar ruim, eu vou perder se eu jogar e vou entrar em tilt, e aí vai ser horrível. Então eu resolvi parar e ficar nos 5.200, não foi o meu recorde, mas na próxima com certeza vamos bater. Mas é o seguinte, vamos lá, hoje temos que abrir aí o baú da temporada da Liga Mestre 2, mano, Mestre 2. Na próxima vamos aí em busca da Liga Mestre 1, né, Mestre 1 é isso mesmo, isso mesmo, mano, olha isso, mano. Mas beleza, vamos lá então, vamos ver aí, porque eu fiquei sabendo, tem muita coisa boa, inclusive um brasileiro no top do mundo, mano, que absurdo. Vamos lá então, vamos primeiro abrir o nosso baú da temporada, é agora, rapaziada, 1, 2, 3 e foi, vamos lá. Tomara que venha coisa boa, né, acho que vai vir lendária, 6.000 de ouro, mais 6 cartinhas. Mini P.E.K.K.A. ou Ariat de Batalha, os dois já estão com nível máximo pra ir, né, eu só não tenho ouro, então aqui é ouro grátis, então beleza, tá valendo, não tem problema. Vamos lá, mais 5 cartas aqui também é ouro grátis, não tem problema, beleza. Aqui, melhoria disponível, bola de fogo ou cabana de bárbaros, eu vou de bola de fogo, né, rapaziada, vamos de bola de fogo que eu acho que é melhor. Vamos lá, 3 cartinhas ainda, temos ali agora 88 valquírias ou 88 corredores, corredor já tá no nível máximo, vamos de valquíria, a valquíria inclusive tá animal, hein, mano. 88 valquírias e agora é carta lendária, meu amigo, já comenta aí qual é a carta lendária que você acha que vai vir aqui. Comenta aí que eu vou deixar o coraçãozinho pra você assim, ó, de buenas, então comenta aí quais as duas cartas que você acha que vai vir pra eu escolher. Se você acertar eu vou colocar coração, hein, rapaziada, então vai lá, comenta aí, mano. Vamos lá então, vamos ver aqui qual é a carta lendária, mas antes não esquece de se inscrever aqui no canal, clica aí no botãozão vermelho, deixa o seu like porque estamos próximos aí, 950 mil inscritos. Quem sabe, né, seria muito lindo conseguir isso daí, mano, meu Deus do céu, não quero nem pensar nisso. Vamos lá então, chegou a hora, já deu tempo de você colocar aí qual a carta que vai vir, vamos então clicar aqui agora, duas cartas lendárias, 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 vai! Mineiro ou arqueiro mágico? Mineiro tá com 7 barra 10, o arqueiro tá 1 barra 10. Tem que ser mineiro, rapaziada, tem que ser mineiro, 8 barra 10, mano, 8 barra 10, mano. Vamos lá então, golem ouro extra ou clone? Golem ouro extra, tem 30 golems, mano, é muito ouro extra, ou o clone? Eu vou pegar ouro extra, cara, porque ouro vai ajudar, de qualquer forma vai ajudar demais, então, ouro extra pra gente, vamos poder doar umas cartas ainda, e ainda vamos ganhar um ouro extra, 14 mil de ouro. Tá valendo, galera, tá valendo, peguei ouro, preferi pegar ouro. E é isso daí, conseguimos abrir o nosso baú da temporada, vamos ficar então com, chegamos a 5214. Vamos então saber com quantos a gente vai começar a temporada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 4 e 600. 4 e 600 é o desafiante 3, então, tá bom, cara, tá ótimo, estamos aí próximos da mestre 1, então, já começamos na desafiante 3, na desafiante 1, mano. Muito bom, cara, muito bom, tem muita coisa aqui, pelo que eu vi, ó. Vamos ver aqui o que tem, atualização de balanceamento, aconteceu o balanceamento, é verdade, muita mudança no balanceamento. Beleza, vamos deixar nosso likezinho aqui de leve, e vamos ver aqui o que aparece aqui mais. Tem missão diária, tem um baú super mágico aqui, pra abrir quando completar todas as missões. Tem aqui as missõezinhas que vão rolar aqui, beleza, deixa eu ver aqui na minha guerra o que tem aqui rolando. Olha, tem desafio novo na guerra, mano! Ah, você concluiu suas batalhas no dia da coleta, a seguir o dia da guerra. Eu já ataquei no dia da coleta, então, tem 10 horas pra guerra. Pô, se eu não tivesse atacado no início, eu podia atacar agora usando os novos modos. Batalha furiosa, lute pra ganhar cartas do clã para essa guerra. Acho que é aquele modo que é fúria na arena inteira, cara, que louco, mano, muito top. Batalha do espelho, você e seu adversário tem exatamente o mesmo deck e as mesmas cartas iniciais. Lute para ganhar guerra de clã, tá, tá. Cara, joga com um deck pré-definido por eles e você e seu adversário tem o mesmo deck e a mesma municial. É tudo igual, então vence realmente quem souber utilizar melhor aquele deck. Então, é um modo bacana, também interessante. Isso aqui continua igual. Beleza, essas foram as mudanças aí. Deixa eu pedir uma cartinha aqui de leve. Vamos pedir aqui, eu tô pedindo três mosqueteiras agora, viu, rapaziada? Vamos ver aqui o que tem aqui em desafio. Desafio não tem nada. Aqui já vi guerras, tá bom, aqui também já fiz tudo certinho. Aqui é um deck que eu ia jogar ontem, Quartube. Beleza, deixa eu voltar para o meu deck. Esse foi o deck que eu consegui chegar na Mestre 2. Então, testem, cara, testem. Pô, eu testei e gostei demais, cara, vamos ver. Vocês aí vão acompanhar na próxima temporada também. Eu vou jogar com ele, vamos ver o que vai dar, né, rapaziada? Cheguei na Mestre 2. E vamos aqui, tem uma amarelinha aqui, vamos ver o que apareceu. Pacote da temporada de ligas, 100 mil de ouro, mais um baú lendário. Aí tem aqui as ativações que eu já ativei. E aqui tem as compras, já comprei. Inclusive, tem o mineiro, deixei para eu comprar aqui ao vivo em vídeo. Por quê? Olha isso, eu estava pensando, falando, mano, tem 7 barra ou 10. Eu vou comprar, vai ficar 8 barra 10. Só que eu ganhei uma carta dessa agora há pouco no desafio da estratégia. Então, comprando agora, eu fico 9 barra 10, quase indo para o nível 4, mano. Então, vamos comprar agora mineirinho, mais um mineiro para botar e tentar botar para o nível 4. 9 barra 10, mano. 9 barra 10, falta só um mineiro para botar o mineiro no nível 4. Muito bom, né, rapaziada? Aqui está tudo igual, beleza, tudo ok. Vamos comprar, então, essa nova oferta aqui da temporada de ligas. Vamos lá, então. Está valendo, vamos comprar. É isso aí, voltamos, foi completo aqui. Compra realizada com sucesso, vamos ganhar 100 mil de ouro e vamos ainda ganhar uma carta lendária, rapaziada. Carta lendária, carta lendária, carta lendária. O Spark 9 barra 20, mano do céu. Estou falando, o Spark vai ser a primeira carta lendária que eu vou deixar maximizada. Sem querer, né, sem ter a opção. Eu não comprei nunca a Spark na loja. E eu vou acabar sendo... Olha, 100 mil de ouro. Eu vou acabar ganhando ela como primeira carta máxima lendária. Nossa, eu posso comprar duas vezes, mano. Meu amigo! Duas vezes, mano. Duas vezes, mano. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, se você quer que eu compre novamente mais uma oferta dessa para ganhar mais uma carta lendária, deixa o seu like aí. Se a gente bater 3 mil likes, eu compro essa oferta também. Então, deixa o seu like agora aí, mano. Deixa o seu like aí, que aí eu compro aqui com vocês no próximo vídeo. Já no apartamento, já com o Deco do meu lado lá no apartamento. Vai ser da hora. Então, é isso, galera. Não esqueçam, mano. É como o Deco diz, mano. Se eu conseguir chegar na Liga Mestre 2, você também consegue. É isso aí. Esse é o bordão do Deco e faz todo sentido. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Um novo Clash Royale a partir de hoje. Ah! É nóis, mano. Porque olha isso aqui. Antes de finalizar o vídeo, vamos comemorar isso aqui, rapaziada. O mundo é nosso, galera. O Clash Royale tem um novo reinado ali. E o reinado é do nosso amigo LucasXGamer, mano. Boa, moleque. Parabéns. Você é o melhor jogador de Clash Royale do mundo, mano. Tamo junto. Um abraço. É nóis. Fui! Fui!